Chega notícia da atriz Juliana Paz vamos te falar tudo mas antes deste recadinho deixa o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação vamos para esta notícia. Juliana Paz abriu o jogo a respeito da sua religiosidade ao falar sobre o filme predestinado, no qual dá vida a Arlete, mulher do médium Zé Arigó. A atriz garantiu acreditar na mediunidade e nos tratamentos de cura espiritual. Para ela, a crença significa esperança para questões que em muitos casos não podem ser resolvidas de forma convencional. Creio na energia das egrégoras de luz. Creio no poder do homem de manifestar o divino e na habilidade de nos conectarmos com o mundo espiritual que está à nossa volta. Não sou médium, minha espiritualidade está na intuição extremamente sensível, garantiu ainda a famosa. A artista ressaltou que é de uma família muito espiritualizada. Desde muito nova, já ouvia falar nessas grandes figuras do espiritismo, como Zé Arigó e o Chico Xavier. Nas conversas entre os meus familiares, a forma como eles ajudavam o próximo sem pedir nada em troca, sempre foi um assunto recorrente. Apesar de ainda nem ter nascido quando Arigó morreu, cresci admirando a fé dele. Por isso, foi com muita alegria e de braços abertos que recebi o convite para interpretar Arlete, afirmou Juliana. A famosa garantiu que estudou a fundo a história da personagem e que chegou a ir às lágrimas nas gravações do filme ao lado de Dantonelo. Ela disse, em uma fé que posso chamar de universalista, pois acredito que cada religiosidade atende a diferentes demandas psíquicas e culturais. A espiritualidade é inerente ao ser humano, desabafou Juliana Paz.u. A ciência arqueológica tem registros que remontam altares, desenhos, cantos, dando conta de explicar que nossa relação com as forças que estão ali no plano físico já existiam desde longa data. Creio que somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Sobre as cirurgias espirituais, ela destacou que se submeteria a alguma, caso confiasse na verdade do médium. Por que não? Acredito que antes das doenças se manifestarem fisicamente, elas já estão presentes no campo etéreo. Muitas cirurgias espirituais são feitas nesse nível. Essa possivelmente seria a minha escolha, destacou. Por fim, Paz disparou que não limita sua crença a uma religião. Carrego na minha fé muitas das coisas que aprendi ao longo da minha jornada. A fé de cada um é algo muito particular, baseada nas vivências que aquele indivíduo teve ao longo de sua história. Deixe like no vídeo se gostou e se for novo ou nova por aqui e se inscreva no canal.